Você já preparou suas metas ou resoluções de ano novo? Ser mais saudável, fazer exercícios, comer melhor, ter economias ou fazer trabalho voluntário? Mas faz sentido estabelecer esses objetivos do ano novo? O que você acha? E como tirá-los do papel? Objetivos do ano novo são uma boa oportunidade para fazer mudanças que nós queremos a tempo nas nossas vidas, mas falta aquele empurrãozinho, aquele momento em que nós rompemos com o passado para construir um futuro diferente. Pesquisadores falam que o ano novo é um marco temporal em que nós estabelecemos simbolicamente um começar de novo, um fresh start effect, um efeito de novo começo. É um momento em que nós temos uma motivação renovada para iniciar novos planos e estabelecer objetivos que, quando alcançados, aumentam o nosso bem-estar. Contudo, um estudo mostrou que dentre 41% dos americanos que estabeleceram metas de ano novo, só 9% se sentem bem-sucedidos em alcançá-las. E a taxa é baixa assim mesmo quando metade das pessoas se sentem confiantes de que as alcançarão. Um quinto das pessoas abandona as metas na primeira semana. E pouco mais de um terço passa do primeiro mês. Dentre as razões do fracasso estão a escolha de objetivos pouco realistas, ou ainda de muitos objetivos, ou também não registrar metas e o progresso, ou ainda abandonar tudo diante das primeiras escorregadas. Então, como aproveitar esse momento para fazer mudanças com sucesso? Não há receita única, mas aqui vão as 5 melhores dicas que eu encontrei, tiradas de uma pesquisa sobre esse tema que foi publicada na revista Plus One e do livro Get It Done, de Ayelet Fishback. Primeiro, estabeleça objetivos orientados a fazer algo, como fazer exercícios 3 vezes por semana, em vez de não fazer algo, como deixar de ser sedentário. A taxa de sucesso dos objetivos de fazer é maior do que naqueles de evitar um comportamento. Segundo, escolha objetivos fortes ou apaixonantes, que tenham a ver com seu propósito de vida e faça eles específicos. Use aqui o método SMART, o que significa estabelecer objetivos que sejam específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo definido. Terceiro, encontre diversão nos seus objetivos. Pedale ou corra ouvindo música ou seu podcast favorito, ou ainda programe uma recompensa a você sempre que você realizar o seu objetivo. Quarto, e muito importante, convide alguém para acompanhar sua jornada rumo aos objetivos e marque um encontro periódico com essa pessoa para compartilhar como está indo esse processo. Por fim, cuidado com o maior obstáculo, que é o meio da jornada, porque nele a motivação é menor do que no começo e no fim. Então, não estabeleça apenas um objetivo final, mas objetivos intermediários, mensais ou semanais, usando em seu favor os marcos temporais ao longo da jornada que deem uma sensação de um novo começo. E não tenha vergonha de recaídas, mas seja resiliente e recomece quantas vezes for preciso. Eu já escrevi os meus objetivos. E você? Que tal avançar para aquela mudança de vida que faz tempo que você está programando ou querendo? Eu desejo a você um feliz ano novo. E mais do que isso, eu desejo um ano novo em que você possa crescer e alcançar os seus objetivos.